Três Lagoas registrou na última semana 44 graus e com essa temperatura é preciso cuidados, principalmente para as pessoas que ficam expostas por muito tempo ao sol. Protetor solar e cobertura para a cabeça são essenciais, mas não é só isso como alerta a nutricionista Melissa Siqueto. Nesses dias de altas temperaturas é preciso cuidado redobrado com a alimentação. Com certeza, a gente tem que ter bastante atenção na questão da alimentação e principalmente da hidratação. Por conta que devido ao excesso do calor a gente transpira bastante e assim consequentemente a gente corre um grande risco de desidratar. Água é essencial para a vida humana e com essas temperaturas precisamos de mais água porque transpiramos mais. Se você é daqueles que esquece de tomar água, a nutricionista tem algumas dicas. A gente tem várias coisas que a gente consegue estar através da alimentação e não só da água estar se hidratando. Então assim, a gente pode ter opções como a água de coco, as águas saborizadas. As águas saborizadas a gente consegue fazer desde com a água do filtro, como também com água com gás, onde a gente coloca alimentos cítricos que fazem, ajuda a matar um pouco a sede, como rodelas de limão, de laranja, folhas de hortelã, pedaços de abacaxi. Então a gente consegue estar brincando com essa água, ela está saborizada e está ajudando a gente mudar o sabor da água porque fala, não quero só beber água e parece que não mata a sede. Então isso daí ajuda bastante a gente. As águas saborizadas, os chás que tem um efeito terapêutico excelente e a gente pode estar trabalhando os chás de uma forma gelada. Então assim, inclusive, ervas que fazem assim, diminuir a ansiedade, como capim-cidreira. Então a gente tem como fazer um suco ou um chá dele, né? Tem um suco muito gostoso de abacaxi com capim-cidreira que você bate e toma gelado. Ou fazer o chá e deixar geladinho e estar carregando na garrafinha também. Isso ajuda bastante a hidratação, além da água de coco também, que é um excelente repositor de sódio e de potássio. Nesses dias de calor intenso, é normal que as pessoas reclame de dor de cabeça, tontura, sonolência, fraqueza e até mesmo cansaço. E saiba que isso pode estar ligado diretamente com o alimento que você está ingerindo. A dica é, evite alimentos pesados e gordurosos. Sim, os alimentos mais gordurosos acabam gerando esse mal-estar. Então a gente tem que evitar alimentos mais pesados, mais gordurosos que têm essa digestibilidade menor. Os alimentos mais ricos em folhas, frutas, a gente consegue ter uma digestibilidade mais rápida e consequentemente é mais refrescante. Então abusar bastante das saladas, colocar nas saladas frutas, é possível colocar inclusive proteínas, né? Eu falo que é possível fazer os macarrões gelados com proteínas e verduras e vegetais. Isso tudo fica mais refrescante e muito mais saboroso também nesses dias muito quente. Nesses dias de temperaturas muito altas, o ideal é que vocês abusem de frutas, legumes e das saladas. Evite alimentos gordurosos e atenção redobrada com as crianças e os idosos. Muita fruta, tá atento à questão da água, né? Pra ver se eles estão sendo hidratados, frutas, sucos. E a alimentação tá tentando dar a alimentação em geral da melhor forma possível. Mas assim, a questão da hidratação é o principal pra gente tá atento na questão em relação aos idosos e as crianças. E aí Tchau. Tchau.